Augusto Cassiano, mercado em geral derretido, você acha válido comprar índice? Não vejo qualquer sentido em comprar índice. Se você olhar para o mercado e falar que o mercado está derretido, o índice está descontado. Sim, o índice está descontado, mas se você de fato tem o interesse na ideia de se aproveitar do momento de ter um desconto considerável no preço dos ativos, não faz sentido você comprar índice que tem, por exemplo, operações de petróleo que estão beneficiadas nesse momento, operações que têm algum nível de termoelétrica que estão beneficiadas nesse momento, operações que estão vinculadas a commodities em geral, minério de ferro, que ainda está em níveis bem altos e por aí vai, você está na verdade pegando a parte que você poderia pegar com desconto verdadeiro de operações que estão descontadas e que tem um espaço violento positivo para crescer e está jogando, salpicando ali no meio, operações que estão batendo nos máximos de preço de um bom tempo. Então assim, eu não vejo sentido nesse tipo de coisa. O que faz sentido é você alocar e aí de forma diversificada, puxando a ideia da diversificação de um índice, mas em várias operações que estejam descontadas sem muito sentido para aquilo ou sem sentido para todo aquele desconto. De modo assim, ter um salpicado ali, uma cesta de... O que é o índice? O índice é uma cesta de ativos onde você tem ativos dos mais variados com base numa categorização, no caso do Ibovespa, de volume negociado. Você pode fazer uma cesta de 7, 10 ativos que estão completamente descontados e aí você tem ali, seria uma proxy de um índice, mas de ativos efetivamente descontados sem misturar por exemplo, Petrobras, Vale e por aí vai ali dentro, que são ativos que não estão propriamente descontados no histórico, se a gente olhar um pouco para trás. Então, eu acho que essa ideia de de fato fazer stock picking, escolher ativos que estão mais descontados e que façam mais sentido, faz muito mais sentido no que tange investimento, construção de patrimônio, médio e longo prazo, do que simplesmente alocar índice. Mas você está falando que o índice não está descontado? Não, eu acho que o índice está descontado, mas eu não tenho porquê salpicar que é que nem coentro na comida, você entende? Eu adoro o guacamole, eu odeio coentro. Ah, você quer o guacamole clássico? Não, eu quero o que eu quero dentro do guacamole, não quero coentro naquilo. Assim como eu acho que são o que é Petrobras e Vale dentro do índice, porque não são ativos que estão propriamente descontados, certo? Está jogando a média do teu desconto ali para cima, certo? Então, basicamente isso, acho que é válido a escolha de ativos descontados, não tem a necessidade nenhuma de centralização num ativo só, mas não vejo porquê fazer isso através do índice.